Saudação para quem está do outro lado, daqui quem fala é o Colo Atrimura, o cidadão angolano, o viajado, para quem já fez check-in. Hoje vou falar sobre J.L.O. vai fechar algumas fábricas de cerveja, meu irmão que consome cerveja. Estamos nos últimos dias, Jesus ou Deus já diziam isso, e J.L.O. vai fechar as fábricas, eu não sei se vai fechar porquê. Tá tipo, as pessoas que roubaram ou continuam a roubar o governo, usam as fábricas de cerveja para lavar o dinheiro. Ou então tem um marimbondo que está a usar o dinheiro do estado para fazer fábrica de cerveja, eu não sei porquê. Coisa para o J.L.O. fechar, não fechou. Por exemplo, a água estava a sair castanha. Por que ele não fechou a palha, só que mesmo fechar a fábrica de cerveja? Até agora, eu ainda não vi um consumidor de cerveja reclamar. Ah, não, nossa cerveja está a sair castanha, nossa cerveja já não está por bêbado, ou nossa cerveja está doce. Até agora, não. Em Angola, o consumidor de cerveja é o consumidor mais satisfeito do país. Em Angola, também não tem tantas fábricas de cerveja para falar, ah, não, vamos fechar. Não, o problema é que a maioria das fábricas estão concentradas em Luanda. Estou a falar até em Angola, tipo Luanda é Angola. Em Luanda. E eu acho que o J.L.O. pode mandar construir outras fábricas em outras províncias. Pelo menos o bêbado de Luanda vai sair daqui com a experiência que ele tem e vai procurar beber em outras províncias. Isso não é malo, fechar para quê? Se a Alemanha, um dos maiores produtores de cerveja, não estão a fechar as fábricas, vão fechar para quê? E o J.L.O. vai fechar a fábrica de cerveja. A fábrica te fizeram o quê? Você devia ainda se preocupar em fazer as coisas que você prometeu. Prometeste 500 mil empregos. Até agora, nem 2 mil empregos estão a haver. Não cumprindo ainda isso para quê? Que é fechar a fábrica. E deixa eu falar. O país mesmo, desde que Zé saiu, o país mesmo estragou. O país pôs bêbados, mano. Pôs bêbados, os bêbados já não lhe respeitam. Já não dão mais nenhum boda pôs bêbados. Uma revista básica já não. Meu irmão, vocês que são os bêbados, ou nós, vou usar já o plural nós. Tá, mas ser muito humilhado. Eu não sei quando é que os humilhados serão exaltados, pai. Pode vir já, os bêbados estão ser muito humilhados. Assim mesmo, vão fechar algumas fábricas. J-Lo mesmo tá fazendo bem. Isso se fechar fábrica não é matar a juventude de muita gente. Imagina só, sem fábrica de cerveja. O que que vai adiantar ser adulto? Se você não vai beber uma iboaibiga. Você mesmo é adulto pra comer churrasco com gasosa. Isso é brincadeira. Tua brincadeira é ser mais velho. E outra coisa também, o país só tá assim, graças à cerveja. Quem apoia a seleção angolana de futebol? E nem a Luandina, nem uma cervejeira. Quem apoia o Girabola? Nem a Cuca, nem uma cervejeira. Até agora, nunca vi, ah não. A Angola tá sendo apoiada pela Blue. Nada. Gasosa não faz nada no país. Deviam fechar as gasosas. E eu não sei o que que J.L.O. quer fazer com o país. Não sei, mano. Vai fechar. Algumas fábricas de cerveja. Daqui a pouco, o IVA vai ser implementado. Os 500 mil empregos, nada. Quer fazer o que com o país? Deixa seus bêbados beberem à vontade. No Ráquen Mundial, somos o vigésimo país. Assim, mas vão fechar algumas fábricas. Já não temos muitas fábricas. Vão fechar. Como é que vamos ser o primeiro país? Nunca. O governo nunca ajuda os jovens. Assim não é bom. Deus castiga. Jura mesmo. Eu vou falar mesmo, mambo, bem sério. Se o J.L.O. Ou o MP lá, no momento da campanha, iam dizer, ah não. Se eu ser eleito, vou fechar alguma fábrica de cerveja, jura. Ninguém ia votar no MP lá ou no J.L.O. Jura. Vocês iam perder bem mais. O vosso partido poderia estar mais baixo que o partido do Quintino Moreira. porque quem vota em Angola é bêbado. Quem apoia a maioria dos shows, dos autistas, é marca de cerveja. Em Angola só existe acte porque tem cerveja. Mão irmão, você que beba, aproveita a beber, porque daqui a pouco, talvez a tua cerveja favorita, a fábrica dela, vai ser fechada. E não esquece, este sábado tem show, sem ideia, show de colo a tremora, lá de São Manuel na hamburgaria Top Burger. O número tá aqui no pafleto. Às 19 horas, entrada grátis, mô irmão. É um show top. Dia 29, este sábado. Também não vou te avisar muito. Já a entrada de favor, tá tipo todo implorado, mas aí.